Olá! Olá, agora sim, Murilo. Tudo bem, Murilo? Só liberar o seu áudio, tá? Isso, legal. Tudo bem? Boa tarde, bom. Boa tarde. Como que você está? Você está bem fisicamente? Beleza. Mentalmente? Mentalmente, bem. Eu chamei meu pai, ele está vindo aqui, ele mais que está mexendo com isso, ele fez já como advogado, só que acabou voltando. Tá bom. Conta comigo sim, eu estou à disposição. Mais que o professor, você ganha um amigo aqui, tá? Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde. Prazer, viu? Sou o professor Júlio César Sanches, eu estou à disposição e com muito carinho e muito respeito eu estou aqui, tá bom? Com muito carinho e muito respeito eu estou aqui para atender bem vocês aqui. Fique à vontade, viu? O que está acontecendo? Então, o que a gente comprou esse terreno e aí o pessoal fez que inventaram o CPF e vendeu esse terreno para a gente, né? É. E a gente deu entrada para a revista da escritura e não registrou o que você foi registrado. Ei, meu Deus do céu. Vocês compraram imóvel achando que estava regularizado. Isso. Porque os imóvels aqui antigamente era uma fazenda, aí foi no Tian e tal. Aí essa fazenda estava no São Bobilinho. Aí eles pôam no Tian, que é do Norte, do Tian e vendeu os terreno. E a gente deu entrada na escritura para registrar e não chegou a registrar o que o CPF era falso. O CPF era falso. No contrato de compra e venda, o vendedor, o suposto vendedor, ele colocou um CPF falso. Isso. Mas tem que esquecer a escritura pública. É, então, foi na escritura pública. Isso. Foi na escritura pública que foi feito? Tem uma escritura pública aqui, né? E o tabelhão, ele não confirmou isso? O tabelhão de notas? Porque quem lava a escritura pública é o tabelhão de notas, né? Ele não confirmou, ele não olhou isso? Ah, entendi. Descobriu o fato? Descobriu já no tabelhão de notas. É. Aham. Que coisa chata, hein? Que coisa chata. E me fala uma coisa. Quanto tempo vocês adquiriram esse módulo? Quanto tempo vocês têm na posse desse módulo? Quanto tempo? Quanto tempo, não? Quanto tempo. Fala aí, meu amigo. Esse aqui é... Tem uma... Essa escritura pública está no ano de 1981. Eles, a advogada, falou... Boa tarde. Boa tarde. Porque a gente ia... Aprende a gente ia fazer o uso campeão. Aí, nas esperanças, tem 20 e tantos anos... Não resolveu nada. Esses documentos ficaram com essa advogada por mais ou menos 20 anos? Meu Deus. Por 20 anos com essa advogada. Ela enrolou a gente, enrolou, 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 até que ela devolue esse papel e tudo que não ia prosseguir. Mas sabe o que é isso, gente? Eu vou ser sincero. Eu dou aula todo dia. Tenho mais... Acho que quase 6 mil alunos. Eu estava fazendo o cálculo aqui. Eu pego no pé dos meus alunos. Por quê? Advogado, advogada. Tem que ser igual médico. Contador. Especialista. Quem faz tudo, não faz nada. Só enrola os outros. O advogado é previdenciário. Cuida de aposentadoria. Aí, na ganância, ele pega um caso de uso campeão. Ele não sabe nem por onde começar. Fica enrolando, enrolando, enrolando. Não tem tempo de estudar. Ou trabalhista. Trabalhista não tem nada a ver com o direito imobiliário. Criminal. Então, esse é o problema, viu? É fogo. Gente, quanto tempo de posse vocês têm aí? Quanto tempo vocês moram no imóvel? Já tem. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom porque eu quero que vocês fiquem craque no assunto, pra ninguém enganar mais vocês. Hoje em dia, o que mais tem é enganador, né? Em qualquer profissão. Uso campeão. Eu tenho o direito de fazer uso campeão quando eu tenho a posse. Manse pacífica e animus domi. Posse vocês têm, vai bater 30 anos. Manse pacífica, ninguém entrou com uma ação contra vocês. Ninguém entrou, né? Não. E animus domi, vocês realizaram benfeitorias, pintura, reforma, porque vocês se sentem donos. E é isso que aconteceu, não é? Sim. Legal. Então, eu já fico muito feliz, porque vocês têm os pressupostos do campeão. Vocês, infelizmente, caíram no estelionato. Compraram de alguém que se dizia ser dono na hora de registrar a escritura pública. Registrar, não. É na hora de lavrar a escritura pública. Registro no cartório de imóveis. Vocês descobriram. Mas, graças a Deus, nada aconteceu nesse lapso temporal. E vocês continuaram na posse. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque vocês podem fazer o uso campeão. E de 36 espécies de uso campeão, vocês podem usar o uso campeão do artigo 1238 do Pódigo Civil, que permite vocês fazerem o uso campeão sem justo título e boa-fé. O que é esse justo título e boa-fé? É justamente esse contrato que não saiu, né? Ou seja, vocês podem fazer o uso campeão sem contrato de gaveta, sem escritura pública, sem contrato nenhum. Porque o uso campeão do 1238 não exige o justo título e boa-fé. Não exige esse contrato. Entenderam? Sim. E essa escritura pública que existe aqui, os dados de dono de 1989, ela fala de alguma coisa? Eu oriento como o CPF, né? O CPF está errado. Eu oriento vocês fazendo o uso campeão. Não só oriento como tem que fazer. Senão vocês vão se atrapalhar. Tem que fazer o uso campeão extraordinária, do 1238. Tem que ser judicial. Nós temos três procedimentos de uso campeão. Nesse caso, teria que ser judicial. Por que judicial? Porque tem 30 anos de posse. O seu pai, sua mãe, pode marcar uma audiência de instrução, julgamento. Olho no olho, né, gente? O juiz vai ver que vocês estão falando a verdade. Isso ajuda muito, né? Venderam pra nós um uso campeão extrajudicial fácil, o que você faz no cartório. Não é isso. De cada 100 casos de uso campeão, eu garanto a vocês que 98 ou mais, dependendo da região, é judicial. O caso de vocês é... É o uso campeão judicial. A modalidade é o extraordinária, 1238. Mas cuidado, hein? Tem que ser judicial, hein, gente? Vocês vão ter que usar esse uso campeão pra se defender. Vocês vão usar esse uso campeão como escudo protetor. Ou seja, esse uso campeão vai servir pra regularizar o imóvel, pra vocês se tornarem proprietários. Dar entrada nesse uso campeão vai ser muito bom. Vocês vão fazer o uso campeão. Tem que fazer o uso campeão quanto antes. Mas mais que fazer o uso campeão. Vocês vão usar esse uso campeão como matéria de defesa, né? Vocês vão se defender em relação a quem possa aparecer, ao que possa acontecer. Por isso tem que ser judicial. Não é caso o uso campeão no cartório. Não é caso no cartório. É judicial, hein? Por exemplo, né? Hoje em dia a gente não mora mais nesse imóvel. A gente aluga ele. Aí a gente tava querendo fazer pra pegar a escritura pra futuramente vender ele. Entendi. É que o uso campeão... Pode falar, fica à vontade. Pra fazer o uso campeão, vocês têm que ter a posse. Ela pode ser direta, indireta ou alternada. Morar no imóvel é direta, né? Quando a gente aluga ou empresta, é posse indireta. E alternada, o imóvel tá fechado, a chave tá no bolso, vocês são responsáveis, faz manutenção. As três posses possibilitam vocês fazerem o uso campeão. Então dá pra fazer mesmo com a posse indireta. O uso campeão já foi uma ação demorada. Hoje nós temos ações de uso campeão fora de Osasco. Acho que é um grande exemplo. E elogio mesmo, quando merece. Poxa, tem decidido ações de uso campeão com menos de um ano, né? Menos de um ano fora de Osasco. Outros estados, a gente também tem isso. São Paulo, as várias ristos públicos. Esse imóvel está localizado aonde, gente? A gente mora em Minas Gerais, em Berlândia. Ele é duas quadras daqui aonde a gente mora hoje. Tá, em Berlândia. Em Berlândia eu tenho ações aí, tem durado um ano e meio até três anos no uso campeão, viu? Não é das piores, mas não é das melhores, hein? As várias que eu falo em fórum, né? Sabe por quê? Porque a gente não tem vara especializada aí, né? Tem muita vara no Brasil todo especializada em uso campeão. São as varas de registros públicos. Quais são as varas especializadas em uso campeão? Vara de registros públicos. Quando tem, gente, é maravilhoso, né? É maravilhoso porque é rápido a ação, né? Costuma ser rápido. Eles entendem do assunto. Agora, quando não tem, demora um pouquinho mais. Porque quando não tem vara especializada, qual que é a vara que vai julgar o uso campeão? É a vara cível. E a vara cível julga divórcio, separação, inventário, julga de tudo, né, gente? Quem faz tudo, não faz nada. Não é uma regra só para o advogado, é para todos. Juiz, né? Médico, né? Mas dá para fazer e tem tudo para ganhar. Em 30 anos de posse, gente, e tem que fazer para se defender, se proteger e ganhar, né? Virar proprietário. E hoje, vocês têm que... Quais documentos que vocês têm que provar essa posse de verdade? O IPTU. E a Águiluz? A Águiluz está no nome de quem? Está no nome? Conta de internet, né? Vocês devem ter conta de internet no nome de vocês, não tem? Tem? Tem conta de internet no nome também, não tem? Tá. Entendi. E o contrato de locação? Foi feito no nome de vocês, claro, né? Tem que fazer um contrato de locação, importante, hein? Faz o contrato de locação, né? Eu não sei quanto tempo ele está lá, mas ele não vai se negar a assinar esse contrato de locação. Fala que vocês querem formalizar, a título de imposto de renda também. Formaliza isso, hein? Faz o contrato de locação. O contrato de locação não vai atrapalhar vocês. Por o contrário, vai ajudar vocês a ganharem a ação. Vocês vão provar que o contrato de locação é a posse, né? Indireta, mas é a posse, né? Entendi. E aí, esse processo, a gente, na entrada como advogado, no caso do senhor, consegue fazer isso à distância? Como funciona? Posso, posso ajudar. Eu sou advogado raiz, né? Eu falo. Apesar de dar aula todo dia, escrever muito livro, o escritório de advocacia, nós somos especializados em uso campeão, né? Então, direito imobiliário. Então, eu atuo no Brasil todo. Tenho muitas ações, na verdade, em todos os estados do Brasil. Tenho, graças a Deus, muita ação, muito sucesso, muito êxito nas ações, né? Não existe causa ganha, mas quando a história é que nem essa, verdadeira, tem tudo para dar certo, sim. Hoje, como que funciona, por exemplo, o senhor que dá a entrada, o agente... Funciona assim. O uso campeão é uma ação judicial. Então, ela tem que ser elaborada, com todos os cuidados, todos os fundamentos, e vai dar entrada no fórum. É uma ação que dá entrada no fórum, como qualquer ação. E aí, nós vamos fazer o quê? Nessa ação, vai pedir, vai fundamentar com o direito de vocês, fundamentos que não podem faltar. Suma 237, anunciado 492, tem que usar o uso campeão correto. E aí, feito isso, vocês ganhando a ação do uso campeão, vocês vão se tornar proprietários. Se alguma coisa acontecer, alguém aparecer, falando que o imóvel é dele ou dela, vocês conseguem se defender com o uso campeão. Hoje, no escritório, para fazer a ação, vocês vão gastar o valor de 13 mil reais. Não é com base no valor do imóvel, senão ficaria muito caro, né? É 13 mil reais, o valor de entrada é 30%, o restante é parcelado no cartão, boleto, tem contrato de honorário, vocês vão ter cópia, tudo certinho. Eu sou muito chato, acho que ele tem que ser correto. Então, tudo bonitinho, tudo já tem que ser. Eu ajudo a parcelar, é uma forma de ajudar vocês, tá? Por exemplo, é 13 mil reais o processo inteiro. Isso, inteiro. Inteiro. Na verdade, é o processo completo, né? Lembrando que vocês vão gastar taxa noticiária, citações e perícia. Se pedir justa gratuito, fora os honorários que é do advogado, né? Do meu escritório. Não tem nada terceirizado, aqui todo mundo é CLT, a minha equipe, são poucas pessoas, é um escritório artesanal. Hoje, se vocês forem fazer uso campeão, vocês precisam fazer o quê? Pagar taxa noticiária, pagar citações dos vizinhos confrontantes, lá direito, lá de esquerdo, e também do último proprietário que consta na matrícula, os seus herdeiros. E a perícia, só que não é um gasto na hora, sabe? É um gasto desmembrado, vocês gastam hoje a taxa noticiária, amanhã a citação, depois de uns três meses. No final do processo, um ano e meio, a perícia, que pode ser parcelada. Se pedir justa gratuita, nem isso vocês gastam, né? Vocês vão acabar incolomizando, em regra, deveria as três situações, né? A não ser o perito que tem juiz que pede para pagar.